Olá, irmãos e irmãs! Hoje a Igreja nos convida a celebrar a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Obrigado por você nos acolher nesse dia na sua casa. Obrigado por você meditar a Palavra de Deus. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, é Deus que age em nós. É Deus que vive em nós. Que o nosso coração possa sempre estar preparado para esses momentos muito breves de oração, mas que são um fortalecimento para a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia que se inicia. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube e WhatsApp. Obrigado a você que também compartilha a Palavra de Deus e a esse missionário que faz com que a Palavra de Deus chegue a tantos e tantos que fazem parte da sua vida. Pegue a sua Bíblia e nós hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O texto diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus que vai a uma nova região e ali faz uma pergunta aos discípulos. Naquele contexto em que eles estavam vivendo, quem diziam eles ser o filho do homem? E aí eles começam a responder, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um outro profeta. Depois desse levantamento de dados, Jesus faz a mesma pergunta a eles, diretamente a eles. É importante nós nos darmos conta que esse mesmo texto se repete por várias vezes ao longo do ano. Mas nós vemos que é necessário, de tempo em tempo, darmos uma resposta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a tua família? Quem é Jesus quando você está trabalhando? Quem é Jesus na sua vida quando você está com os seus amigos? Quem sou eu para você, diz Jesus? Pedro faz uma profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja que esta transição é importante nós fazermos. O Jesus histórico é o Cristo da fé. Aquele que estava convivendo com eles, esse Jesus histórico, Jesus que fazia história com eles, este é o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E é assim que nós devemos olhar para Jesus. Ele não é simplesmente mais um personagem da história. Ele é o nosso salvador. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Messias, aquele que veio para nos salvar. E é ele que nós devemos seguir. Não é só um companheiro de viagem, mas é aquele que veio para nos resgatar. Tenha muito presente isso. Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus simplesmente como alguém que pode nos curar, que pode nos devolver a saúde, que pode nos auxiliar no momento de dificuldade, mas não conseguimos assimilar. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus é aquele que veio para nos resgatar para sempre e nos colocar junto de Deus. Deixe-se resgatar por Ele. Não olhe para Jesus simplesmente neste sentido. Ele pode me ajudar a resolver algum problema. Mas Jesus quer fazer parte do todo da sua vida. E nos momentos difíceis, sim, Jesus está. Mas e nos momentos alegres da sua vida, onde Ele está na sua vida? Precisamos compreender muito bem nisso? Jesus, respondendo a Pedro, disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Aqui há algo que é importante. E tem coisas na nossa vida que não são reveladas pelos seres humanos. Mas é nos momentos de oração, de intimidade com Deus, é que nós conhecemos o que é que Deus quer de nós. Então não é uma revelação humana, mas é uma revelação divina que temos esta experiência quando nós fazemos a nossa oração. Então se coloque diante de Deus e Deus vai fazer com que você possa descobrir quem é Jesus para você, na sua vida. Que nós possamos hoje vivenciar bem, cada instante. Que nós possamos nos colocar na presença de Deus. Apresentar para Deus a particularidade da nossa vida, na nossa casa e no nosso trabalho. E dizer, Senhor, tu és o Cristo. Tu és o meu Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias e trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Amém. 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 Amém.